E aí, Lupão, firmeza? Salve. Com alegria? Só na felicidade de já. Nossa, jogar aqui no NA é só alegria mesmo, né? Não, tá safe, pô. Ó, a gente tem quatro bonecos de doente e os caras só têm dois, mano. Na verdade, tem um e meio, né? Catarina é mono-Catarina. É, então. E o Zed, eu acho que é um monotalo. E o Rumble é mono-Rumble. O Zed é meu, tá ligado? Sei lá, difícil. Por que está tão sério? Ô, mano, roxei, roxei tcherno de rapidão, mano. Não sei se aparece isso em que é meme ou sei lá. Jungle, eu acho que é muito mais fácil nesse server. Os jungles aqui são muito burros, velho, sei lá. No Brasil, eles são inteligentes, né, Lup? É, no Brasil, os caras são espertos. Mano, eu acho esse mono-Catarina podre, velho. Você acredita? Cara, eu não sei qual que é esse, velho. Tem um outro mono-Catarina lá que sempre ganha. Mas não é esse cara, não. É outro. Ó, eu boto o Zed aqui agora. Ela entrou na frente do Hulk, velho. Cuidado com o exército, vinho. Sai vivo? Eu vou dar o Execute aqui. E já vou deixar o Ard dos Cree aqui. Apenas a zona? Ah, é. Foi ignora o Zed. Aham. Eu não chego nele, não. Aham. O cara veio retão, mano. Beleza. Bom, vou formar top ali mesmo. Tô acalmado aqui no jogo. Tava guardado aqui. Bom, o Zed tá bot ainda. Ele não tem campo topside. Eles podem entrar Drake, viu? Pode entrar Drake, né? Acho que eles estão. Mas se ele tiver, é tempo de recalho, né, malucão? Estou lá em cima. Com a zona lá. Quer que eu é que vai trovar, né? Vou pegar a zona aqui no meio caminho? Quero. Eu vou estar passando por dentro, eu acho. Tá parado aqui, não. Ele tá parado aqui. Tá aqui. Quero que eu chego? Quero que eu chego. Tá sem flash, né? Boa. Vou pegar o Drake. Cantar o top. Dá pra pegar o Drake e pegar a zona na volta da lane. Se quiser. Fazer uma sacanagem, uma cachorrice. É, você tem lente aí? Não, mas... Ah, pode ter Ward. 20 sec pra Ward. Cara, o que o Jin tá fazendo? O Jin tá ajudando a Katarina a puxar o mid, porque o Jin ganha... Ó, exaute do Z. Não vai ter play bot, não. Ô! Caralho, que triste, velho. Ele tá mirando em mim, tá? Mano, sei lá, velho. Mamamos aqui, hein? Me pisando. Caralho, que triste, velho. Dá uma boa. Olha esse Jin jogando, velho. Esse passo é mato. Ele tá sem flash, sem exaute. Vocês conseguem levar, não? Hoje tá o Zed. Não tem campo backside. Tem ult. Tá aí, 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 tá aí. Não podia sair pra torre, não? Podia. Fiquei esperando 9 de mana, não deu. Cara, e eu tenho certeza que esse Echo, ele tá achando que era pra gente estar parado no mid, velho. Ficou retardado. Vou pegar 6 agora, mano. Vou botar o flash do EZ e a... Ó, tô matando o mid. Caralho, tô mid. Puta, eu morri. Caralho, eu tô morrendo. Eu só fiquei puto mesmo que eu morri no Drake. Ah, aquela foi muito nada a ver, velho. E foi, tipo, ele tava mirando... Ele tava mirando em mim, mano. Não, mas o problema não foi você. Foi o... O meu AD Carry, velho. Só que vou. Foda-se, faz aí, trouxa. Só que vou pra ir pro mid ainda, tá ligado? Cara, eu tô gigantesco, tá? Fechei meu item. Nice. Mano, eu adoro tomar um dano embaixo de uma torre, velho. Só botar uma box e bucetar o cara, velho. Porra, eco, mid é uma merda, hein? Ele é burro, assim, dá uma pegada mesmo. Ainda bem que ele tomou uma facada nas costas. Esse eco é muito judiadinho, né, velho? Caralho. Beleza, ela voltou. ADC Gap, family. Tá mandando chat, pô. Ah, eu mano mesmo, quero que você foda, velho. Mano, eu acho que se só abraça a Fiora, viu? Ela tá como filho. Pode estourar. Ele tem W, né? Achei que você ia dar o Ezão pra cima dele. Achei que ter começado com o Q da Bust, na real. Mas aqui nada dá bub, velho. Se você xingar o cara de... Mano, qualquer xingamento que tu pensar aí, bizarramente pesado, você não vai tomar bub. Ah, antigamente tomava, hein, mano? Aqui não toma. Cara, aqui não toma nada, velho. Aqui não existe bub, velho. Ai, cara, esses Eds ficam muito grandes. Ó a Katarina. Ó o Juninho, ele é atrás. F. O Juninho? Ah, nem fudei no que a Katarina tava aqui ainda. Bom, tô trilhardário, pelo menos. Cara. Vou na Soro. Ó, Ezê. Eu morri pra Katarina, mas ela tá sem ult. Mata o cara! Oh, meu Deus! Eu ganhei a melhor comida e o Cari de Nia. Nós ganhamos isso, galera. Você pode me ajudar? DG? Nice! Não tá fazendo nada não. Boa. Ai, não morreu. Tá pegando fogo, bicho! Ai, peguei fogo. Caralho, nice. Ela levou o inimigo. Cara, que medinho de passar ali, hein? Ah, foda-se, Lupe. Você viu uma vez, velho. Eu subi uma vez, exatamente. Onde ele foi? Você viu? Tem. 2Z? Não vi. Oh, meu Deus! Ó o Julinho! Oh, anda a Sona, moleque! Ah, velho. Sona é um boneco muito de imbecil, cara. Você vai falar que esse cara joga bem? Desforçado. Dedicated. Cara, você tá vendo a mecânica da Sona? Ah, mas você tem que ser bom pra você não ficar morrendo mil vezes no jogo. Olha o Z de coroa, cara. Que bagulho ridículo. É, isso aí é ridículo. Se não matar ele, se não matar ele. Agora você mata. Agora eu morri. Nossa senhora. Cara, isso tá bom na moda, né, velho? É, não. Assim tem muita roubada. A gente fez merda aqui, hein? Watch o quê, filha da puta? Ih, ali, eu tô o Juninho. Ah, esse... Sei lá, velho. Já tô jogando igual o Prata, Lupão, foi, irmão? Mano. Não sei também. Eles vão o Dragon, não vão tentar dar GG. Ou vão. Não tem que se dar em cara ali, só uma Sona, né? Eu sou do Rumble também. Não vê um. No meio da fight, demora. SPA se tu for lá no... Se tu for pra... Se tu for pra... Na side com a Fiora, SPA, não? É, então. Tava pensando nisso. O Wizard, quando você não sabe. Fuck you, Fiora. Você é ruim. Não, fuck you. O cara só perguntou quem é você. Que foda essa porra. Ah, não. Pra ganhar o jogo nesse Dragon aqui agora, hein? Eles não tem a Katarina? Não. Beijo. Cara, como é que vocês fizeram isso? Oh my God, a Fiora é so good. Ha ha ha. Eu sou da Katarina, aí o Echo deu TP e a gente ganhou. Caramba, o cara nem tava vendo, mano. Agora é a hora que o Bão da Fiora toma no... Brasil! 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 Brasil!